Deputados dos Estados Unidos votam a favor de publicar as declarações fiscais de Donald Trump. Tiago Américo está com a gente e explica como fica a situação do ex-presidente que tenta manter esses documentos em sigilo há anos. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Elisângela, bom dia para você, para o Daniel, para toda a viência aqui da nossa jovem banja. A gente segue os Estados Unidos agora com essa nova história envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso saiu na última segunda-feira e, obviamente, que a Câmara dos Representantes, que neste exato momento, neste ano, ainda tem a maioria democrata, ou seja, do partido do atual presidente Joe Biden, quer aproveitar esse momento, já que para o próximo ano já não terá mais essa maioria. A maioria será dos representantes republicanos na Câmara dos Representantes. Então foram 24 votos favoráveis para que se faça uma varredura na atividade fiscal do ex-presidente Donald Trump. dos anos em que ele antecede o poder junto à nação, ou seja, nos anos que antecedem 2015, 2016, antes de ele se tornar presidente dos Estados Unidos, até o final do mandato dele, 2021. Justamente para saber como é que era a atividade fiscal, como é que ele colaborava para os cofres públicos, pagando impostos, antes de ele se tornar presidente dos Estados Unidos, e como isso ficou depois que ele se tornou. Existe uma suspeita de que haja conflito de interesses durante a gestão de Donald Trump, que durante todo esse tempo sempre se negou a dar detalhes sobre a sua fortuna, sobre a sua riqueza, e também sobre detalhes fiscais das organizações Trump aqui nos Estados Unidos. Vale ressaltar que nenhum candidato, nenhum presidente, quando se torna a autoridade máxima do país, é obrigado a fazer isso. Mas, historicamente, todos os candidatos, sejam republicanos ou democratas, fizeram isso aqui nos Estados Unidos. Como já disse, isso aproveita a situação da maioria dos democratas à frente da Câmara dos Representantes. E essa é mais uma comissão que foi aberta para investigar as atividades fiscais do ex-presidente Donald Trump, ele que esteve também envolvido em outras investigações feitas pelos comitês que existem dentro da Câmara dos Representantes. Um outro comitê pediu para que o Departamento de Justiça investigue, inclusive, a sua participação sobre o evento que aconteceu no dia 6 de janeiro, no Capitólio, em que algumas pessoas morreram, 140 policiais ficaram feridos, naquela que é considerada o maior ataque à democracia aqui dos Estados Unidos e também outros processos que o presidente Donald Trump vem enfrentando aqui nos Estados Unidos. Então, a imprensa norte-americana, nesta semana, agora está aguardando os primeiros documentos que já chegaram na Câmara dos Representantes para análise da atividade fiscal do ex-presidente Donald Trump, que esteve recentemente envolvido, foi condenado às organizações Trump, não nominalmente o ex-presidente, mas às organizações Trump, em fraude fiscal em Nova Iorque, no início deste mês. Elisângelo, volto com você. Muito obrigada pelas informações. Você retorna ao longo da programação. Obrigada. Obrigada.